E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do F1 22, hoje o modo My Team pra gente correr aqui no Húngaro Ring, grande prêmio da Hungria, aquela que até o ano passado era a última corrida antes da parada das férias de verão. E aí, pra esse ano, como todo mundo já sabe, esse ano SPA, grande prêmio da Bélgica, vai ser a última corrida antes da parada das férias de verão. Em termos de desempenho, não tem nenhuma mudança. No campeonato de pilotos, eu sou o líder, voltei a vencer na França, depois o Drugo, Norris, George Russell, Verstappen, Leclerc, Gasly, Ocon, Beres, Overtel, Carlos Sainz, Stroll, Coenzola, Aí seguimos com o Piastri, Mick Schumacher, Yubit Zunoda, Bonio Zul, Dan Ticton, Magnussen, Albon, Schwarzman e Latifi. Nas equipes, a minha equipe liderando, depois McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Alpine, Aston Martin, a Fatale, a Haas, a Alfa Romeo e a Williams com os oito pontos. Então, vamos avançar e ver aí a previsão do tempo pro final de semana. Chegamos, pra mim não é bom, treino livre com chuva, bom que eu consigo fazer, se tiver ritmo de classificação, independente do tempo que eu fizer, eu consigo pegar o roxo. E a corrida e o palio com pistas secas, caso a corrida o tempo vai estar nublado, completamente nublado. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres e a gente se encontra daqui a pouco já no treino de classificação. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... Leclerc, Gasly e Mestre dos Ajustes. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Mestre dos Ajustes, Leclerc e Max Verstappen. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Drugovic, Mestre dos Ajustes e Charles Leclerc. É isso aí, fim do treino livre. Até a próxima, tchau! Mestre dos Ajustes e Charles Leclerc. É isso aí, meus amigos. Hora do qual é aqui na Hungria. Acho que vocês perceberam aí, né? Que no final do terceiro treino livre eu toquei o motor inteirinho. Tá aqui ó. A hora que eu for pra pista, tudo vai ser instalado. No caso, armazenamento de energia e eletrônica de controle. Troca única. Se eu quiser terminar essa temporada sem tomar nenhuma punição no grid. Troca de troca de componentes. Eu acho que desde o Fórmula 1 2020 que eu não termino uma temporada sem tomar punição né. Troca de componentes do motor. A gente já tem o Zul, o Stroll e o Magnussen na pista. A Aston Martin que não chega nem perto disso que ela é hoje né. Ou seja, é uma equipe de ponta. Lembrando que eu to gravando esse vídeo aqui antes da temporada da vida real começar. Eu vou então assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco eu to voltando com a minha volta aqui no Q1. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 concluí-la, em especial Ralf Schumacher, que cruzou a linha de chegada em todas as suas dez participações no GP da Hungria. 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste, as 14 curvas do Húngaro Ring são cheias de história e prestígio. As ultrapassagens sempre foram difíceis nesse circuito técnico de 4.35 quilômetros, mas nos últimos anos tivemos corridas espetaculares. Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje, mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Mestre dos Ajustes se alinha na pole, com Pierre Gasly ao lado. Percorrendo o restante do grid temos Sainz, Leclerc, Lando Norris, Stroll, Drugovich, Ferris, Vettel e Esteban Ocon, Russell, o Oscar Piastre, Max Verstappen e Tsunoda, Jiktum, Magnussen, Mick Schumacher e Guan Yu Zhou, Albon, Schwarzman, Vittipaldi e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Vamos falar sobre Mestre dos Ajustes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente, mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Vamos lá. Estratégia é pneu macio, né? Deixa eu ver se consigo editar. Beleza. Pneu médio e pneu macio no pit stop. A volta de apresentação começa e todos os pilotos vão tentar se preparar para a corrida à frente, garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando for dada a largada. Estão quase prontos para começar a corrida. Os carros estão assumindo suas posições no grid e os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais. No que depender de mim, esses pilotos que estão com pneu macio vão sofrer muito agora no início da corrida, porque o pneu vai estar muito mais rápido do que o meu pneu médio, né? E eles provavelmente vão ter que colocar pneus duros para fazer o resto da corrida com uma parada só. Está ali o Enzola e o Latifi chegando. E a largada vai ser autorizada aqui na Hungria. É, é aí a largada. Vamos ver ali que o grupo já está em cima Olha a briga lá atrás Bola Vai completar a primeira volta Vamos andar aqui na liderança Aita Aqui comigo esse pessoal que está de massivo vai gastar mais minutos que deveria Use mais um botão de ultrapassagem, hora de gastar parte dessa energia Vamos ver aqui, piloto atrás Vamos mudar o ângulo da asa dieteira para menos 1, mudando o ajuste da asa dieteira para menos 1 na sua próxima parada Não confundiu tudo, hein Piloto atrás Piloto atrás Piloto atrás Menos de 1 segundo separa vocês Ele está com pneus macios novos Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta Achamos que ele tem mais uma parada O tempo na última volta foi de 1, 23, 0 Aqui eu vou dar alento de propósito para justamente prejudicar o equilíbrio O DRS está sendo ativado nessa volta Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos 1 segundo no carro à frente na zona de DRS Definir equilíbrio da asa Ok, vamos equilibrar o ângulo da asa dianteira no seu próximo pitstop Para desfazer a merda que eu fiz aí no rádio Está ruim, hein Está ruim o gasolina Hoje não passa, não Está mais um motor novinho Está mais um motor novinho Está mais um motor novinho Ele vai tentando, vai tentando, mas não tem espaço Estou na minha versão giga E ao final dessas duas zonas de DRS E ao final dessas duas zonas de DRS Nós também não tentamos fazer nada Nós achamos que já está começando a ficar para trás É isso aí meus amigos Vamos na volta 19 E olha só quem está na liderança Da polira A diferença de tempo Para o carro da frente é de 1.5 segundos É o grupo O grupo que já veio Já vinha se recuperando Já vinha se recuperando Já estava segundo E aí ele aproveitou Acabei optando por ir na tática mais segura Que era colocar os pneus duros Ele aproveitou cada vantagem De fazer uma volta A mágina apresenta por pneu médio Enquanto eu estava com pneu duro frio E aí O grupo conseguiu voltar A frente Tanto na minha frente Como na frente do Leflex Então agora o senhor Pérez parou Então vai Grube primeiro Grube primeiro Eu em segundo Agora o Gasly Gasly e Pérez Tá atrás E aí O Gasly e Pérez O Gasly e Pérez E aí E aí Tanto na posição muito bem não agora vai tudo eu e segundo né terceiro troca em quarto pedido o casil sexta sainz e sétimo as cobertas de oitavo que está em 9, 9 e 10, e o George Russell é aquele que está na posição de stand-fire. Se acontecer alguma coisa entre os 10 primeiros, o Russell vai lá e entra na zona de pontuação. E ali que o Sanks passou o Brasil, está vendo o mapa, como eu gosto de usar. O mapa completo, não consigo ver tudo o que acontece na pista. E a minha briga mesmo é para realmente manter esse segundo lugar. Isso é uma vitória para mim. O Grubo, lá da frente, já vai levar a vitória que todo mundo quer. É isso aí, meus amigos. As últimas três voltas de corrida. O Grubo contra o Pérez. Vocês viram aí que eu consegui retomar a liderança da corrida. Já tivemos o Sankt K. O Gasly abandonou a corrida. Largou, quer dizer, relargou muito mal. Aí a gente teve... Quer dizer, quem relargou uma folha térmica. Vou chegar até lá. Mas o... O Gasly abandonou a corrida. Causou um grande alvoroço lá atrás. E aí aproveitei o Sankt K, né? Para... Para fazer a minha parada. E colocar os pneus... Colocar os pneus... Macios. Voltei atrás. Aí lá na frente. O Nostral ligando para o Leclerc. Os dois sim rosa. O Nostral abandona a corrida. O Leclerc tem que... Fazer um mid-stop. Para trocar a asa dianteira. Apesar de estar aqui empolgada com o dedo. Temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. A distância... Vamos ver se o Luno consegue parar. Vamos ver se o Luno consegue parar. 2.1 segundos. Tá forçando. Olha o que eu vou fazer. Não era. Não era para eu fazer isso. Mas... Noti to one. Ó, ó. Esperei os dois para ajudar o grupo. Olha. Viu só? Tirei o pé só um pouquinho. Para ajudar o grupo. E ele... Se deu bem. A gente está fazendo dobradinha de novo. Estão cinco voltas de combustível. Como eu dizia. A gente pode estar aqui brigando pelo título. Mas... A gente ainda é uma equipe, né? A gente ainda tem que conquistar um campeonato de construtores. Antes da gente começar a votar só na briga pelo título. Vamos ver se o Luno... Essa é a última volta. A última volta da corrida. O Luno passa o... O... O Pérez. Valendo o pódio aí. O Sainz que vinha perdendo potência no motor. Já recuperou aparentemente. Foi escalado por todo mundo. O Luno passa o desnuda. Assume a quinta posição. E tem ali o Sainz. O potência no motor de novo. Acaba de passar o piastro. Nós vamos terminar com a cobradinha. Eu em primeiro. O Grupo. Em segundo. Pérez em terceiro. Russell em quarto. Aí vem Ocon em quinto. Tissumou no sexto. Sainz em sétimo. E Astin em o oitavo. Com o Esola. A zona está em mono. E o Michumacher vai completando. A zona de pontuação. Décimo. A alma do... Aquece a formação. Daí mais uma vitória. Coloquei o feitiço no carro. E a gente venceu. Grande corrida. Vamos muito bem. Bom trabalho. GG. O Esola. Foi eleito piloto do dia. Vai ter só alegria na fábrica depois dessa corrida. Foi um verdadeiro trabalho em equipe. Para conquistar a vitória aqui na Hungria. Fala para mim Anthony. O que foi que o afastou da competição hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento. Temperatura da pista. O que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes enquanto seguem para o pódio nessa que foi uma vitória muito merecida por eles. Então está aí. É aquilo que eu estava falando no meio da corrida. Eu percebi que o meu carro não estava muito legal. E quando surgiu o Safety Car, eu vi que a única chance que eu tinha de ganhar essa corrida era parando novamente para colocar pneus macios. Não me importei de voltar atrás. Ainda tive sorte que dois concorrentes meus se enroscaram e facilitaram a minha recuperação. No caso, o Leclerc e o Stroll. Vamos aí para o resultado final dessa corrida. Cumpri com dois objetivos, aliás, três objetivos do passe do pódio. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Renzo Fittbaldi ganha o meu voto hoje. Vamos falar dos construtores. Os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Então tá aí, vitória. O Drugo em segundo. Mais uma dobradinha da minha equipe. E eu ainda tive tempo, né? De ajudar o Drugo na luta pelo segundo lugar. Pérez em terceiro. Russell em quarto. Oponho em quinto. Edson Nudo em sexto. Sainz em sétimo. Oscar Piastri em oitavo. Munizola em nono. E o Mick Schumacher completando a zona de pontuação em décimo. Aí no campeonato de pilotos eu amplio a minha vantagem pro Drugo no campeonato. E o Russell passa o Norris. O Norris que ficou envolvido no acidente que o Gasly causou. Aí Verstappen. Leclerc. Gasly. Ocon. Pérez. Wettel. Sainz. Stroll. Piastri. Coenzola. Mick Schumacher. Yuki Tsunoda. Wannius 1. Don Tickton. Magnussen. Albon. Schwarzman. E Latifi. Nas equipes. Em equipe aí. Mais de 300 pontos de vantagem pra McLaren. Depois Red Bull. Mercedes. Ferrari. Alpine. AlphaTauri. Aston Martin. Haas. Alfa Romeo. E Alguias. Na última posição. Então vamos avançar. Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que a gente tá de rivalidade. E ver o que acontece. Antes da gente ir pra SPA. Isso aí meus amigos. Vamos. Encerrar o vídeo. Eu. A minha equipe. E o Truco ganhando em nível de fama. O Truco. Eu acho que o Truco já em SPA. Ele já deve chegar ao nível 12 de fama. Não tive rival. Verdade. Bem lembrado. Não tive rival. Nessa corrida. Aí sim. Descontando os danos que tivemos no carro. Será que eu tive dano no assoalho? Porque. Brigando ali com o gasolina. No começo da corrida. E escalando aquela zeta. Naquela chinquênio. Deve ter danificado. O assoalho. Certamente. Aí mesmo. Era por isso que meu carro não tava legal. Quando. Eu fiz o pit stop. O Truco ficou na minha frente. Nossa receita está consistente no momento. Deveríamos começar a considerar. Onde podemos investir os lucros. Que estamos tendo de volta a equipe. Precisamos da sua resposta. Eu sei. Não é uma escolha fácil. Obrigado. Agradeço por reservar seu tempo para nos ajudar. Ótimo. Verstappen. Max Verstappen vai ser o meu rival. E dá para fazer alguma atividade né. Antes da parada. Para as férias de verão. A gente pula. As férias de verão. Aí se passa mais tempo. Ignora o Pirelli Hot Laps. E chegamos então. Ao final de semana. Do grande prêmio da América em Spa. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí. Nas redes sociais. Como sempre. Está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.